E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast Tamo aqui com mais um vídeo de GTA San Andreas Tamo aqui com a continuação do nosso detonado Nossa gameplay de 100% Pra você que chegou aqui no nosso canal nesse vídeo e não conhece ainda Seja muito bem-vindo Beleza? Tamo aqui com essa série de GTA Aqui no canal já temos outras séries também de outros jogos Dá uma conferida aí depois Beleza? E vamos dando continuidade aqui ao nosso detonado Mas antes galerinha, já deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Então deixa eu pegar aqui antes essas armas aqui Se você que chegou aqui e gosta de GTA E não entendeu porque que tá essas armas ali É devido a 50 fotos aqui de Sanferro Nós já fizemos essa missão Oportunidade de fotografar, essa é a missão de hoje Vá pegar o Caesar O seguinte galera O Caesar começou a descobrir aqui quem que tá traindo, né? As merda que tá acontecendo E pediu pra gente se encontrar ele Onde ele tá, ó Um rolezinho, hein? Um rolezinho E o que que a gente tem aqui? A gente tem o carro raro que a gente ganhou ali Tirando ouro na missão da autoescola Deixa eu pegar um O bullet ali ou outro Mais rápido, o Super GT Acho que o bullet é mais rápido Lembrando sempre Lembrando sempre que a gente tem Vigor infinito Tá Olha lá Os 3% que a gente ganha aí Parece do meio aqui Que Bichão é rápido Bora lá Encontrar o Caesar Eita Será que tá traindo a gente com a foto? Uia Quase, hein? Muito louco Vamos dar um abraço aqui pro Jardial Que tá sempre acompanhando a gente aí Gabriel Free Fire A delinha que tá sempre acompanhado o canal Beleza Tamo junto Opa Vai devagar aí, filho Entra aqui Pra ver se é aqui mesmo Não é não Continuava Droga Vamos lá Segunda entrada Cada frente, meu Ah, cara Obrigado por isso Vamos voar A gente explode Dá tempo Dá tempo Pegar o Caesar Aqui Cadê o Caesar Opa Tá rindo o Caesar Parado ali É É É Notário Vem Tá chovendo Brincadeira, hein Sozinho Que o Lorde Angel Pine Não Vamos nós De novo Vem aqui Ó Tudo isso Pra tirar umas fotinha Como é Como é que é Treff Bora Ah, galera Esqueci de dizer Com o carro do Caesar Aqui é facinho De capotar, tá Muito facinho Tem que tomar um certo Cuidado Tem que tomar um certo cuidado aí Bele Opa Vamos por cima E lá Vamos nós Tirar umas fotos Do traidor Rider Quebre Lá vamos nós Vai Rui de curva Não vira Aqui que a gente tirou a colheitadeira Não sei se eles lembram Aqui que a gente roubou a colheitadeira Domingo certo Ah, não Vamos arriscar Opa Quase Descendo É isso aí Descer Essa banheira voadora aqui É isso aí Opa Não tem problema É isso aí 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 e eu vou no telhado e fechou na hora que chegar os malucos só tirar as fotos tá e aí ó dá um zoom ó ó tirou ó sumiu a mensagenzinha vamos tirar mais uma vai ajeitam e aí e aí e tirar da cara do maluco tá oh jeezy e aí e aí é isso aí né tiramos as fotinha ali agora agora é a parte mais chata né voltar para essa ferro e aí ao invés de ter levado a gente junto aqui né ó lá te encontrou na garagem e aí essa carroça véi aqui vocês viram a mensagem que apareceu ali vou ver a câmera atenção firma para ver o que vai ter lá né eles dão um tipo um easter eggs do o das fotos mas a gente já tirou as fotos lá vou tirar a foto aqui vamos salvar aqui né para não dar bug e agora que é 9 e pouco vamos salvar de novo e de novo quantos porcento nós estamos do game resumo opções estatística miscelânea estamos com 36% do game fechado galera vamos ver se a gente faz pelo menos 50% antes de chegar sua moto é ruim demais você é louco sai daí bora agora a gente vai por cima aqui ó ou não né aqui é mais rápido aqui é mais rápido bora e vamos lá galerinha deixa o like aí fortalece aí vamos lá vamos lá o galerinha perguntando se eu vou fazer GTA 5 depois desse eu acho que sim vamos finalizar o game do Trevor é diferente do GTA San Andreas nunca fechei o 5 tá tá fazendo final junto com vocês aí o 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 Vamos pular aqui, ó, no pente. Puts. Mais uma motinha pra gente. E arma brotando ali, como sempre. Depois não é perto de tudo, tá? Vai ter missão aqui que a gente vai perder tudo. E agora a gente vai salvar aqui. Pra não perder o costume, né? E já... Tomou... Novo mapa, novo mundo. Deixar de dia aqui. Lembrando a galera que cada save é 6 horas adiantada, né? Então é isso, galera. Tem já 14 minutos. A missão de hoje foi isso. Beleza? Então encerro por aqui. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Dá o joinha. Acompanhe as outras playlists que eu tenho aqui. Tem o Mario, se vocês gostam de Mario. Tem Donkey Kong, se vocês gostam de Kong. Belezinha? Tem Patete Max. E é isso aí. O canal tá crescendo. Agradeço imensamente aí o carinho de todo mundo. E tamo junto. Abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.